Mais um dia sem te ver Madrugada sem você Outra noite sem dormir Eu não tenho motivos pra sair E a saudade me contou Que você vai demorar Deu vontade de chorar Posso te abençando em ter Você aqui pra nossa intimidade Perto de mim é só felicidade Amor, quando você chegou Veio me trazer boa sorte Tudo se modificou Veio me trazer boa sorte Foi tudo que pedi a Deus Não consigo imaginar Parece que eu vivo a sonhar E sou feliz por te encontrar Mais um dia sem te ver Madrugada sem você Outra noite sem dormir Eu não tenho motivos pra sair A saudade me contou A saudade me contou Que você vai demorar Deu vontade de chorar Passa um dia pensando Eu não tenho motivos pra sair Eu não tenho motivos pra sair Amor, quando você chegou Veio me trazer boa sorte Tudo se modificou Veio me trazer boa sorte Foi tudo que pedi a Deus Não consigo imaginar Parece que eu vim a sonhar Estou feliz por te encontrar Amor, quando você chegou Veio me trazer boa sorte Tudo se modificou Veio me trazer boa sorte Foi tudo que pedi a Deus Não consigo imaginar Parece que eu vim a sonhar Estou feliz por te encontrar Mais um dia sem te ver Basta palma, neguinho de Oliveira O Fabinho me mata Ele mereceu tudo isso daí Boa sorte, boa sorte, boa sorte De coração Obrigado, boa sorte, boa sorte Obrigado, boa sorte, boa sorte Boa sorte, boa sorte, boa sorte Boa sorte, boa sorte, boa sorte